Mulher feia, vai na frente, eu vou atrás Se tu falar pra alguém, não te como nunca mais Mulher feia, vai na frente, eu vou atrás Se tu falar pra alguém, não te como nunca mais Mulher feia, vai na frente, eu vou atrás Se tu falar pra alguém, não te como nunca mais Mulher feia vai na frente, eu vou atrás, se tu falar pra alguém Mulher feia vai na frente, eu vou atrás, se tu falar pra alguém Vou falar um bagulho doido, porque é bem desse jeito Às quatro da manhã, leva a veia pro beco Se liga no meu papo, nós tamo na noitada Às cinco da manhã, tem que dormir com uma gozada Tu pode ser pretinha, oi do cabelo duro, do cabelo tere-tê-tê Mas se abrir a perna, o bonde vai te comer, porque O F.A. vai na frente, eu vou atrás, se tu falar pra alguém Não te como, puta que vai O F.A. vai na frente, eu vou atrás, se tu falar pra alguém